Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa gelatina em camadas. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas caixas de creme de leite, uma lata de leite condensado, um litro de leite, cinco colheres de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de essência de baunilha, duas gemas passadas pela peneira, duas xícaras de chá de água fervente, dois pacotinhos de gelatina no sabor uva, uma xícara de chá de água fria. Em uma panela acrescente o leite, o leite condensado, o amido de milho e as gemas. Misture bem. Agora eu vou levar essa mistura ao fogo. Agora em fogo médio, eu vou ficar aqui mexendo sem parar de mexer até esse creme engrossar. Nosso creme já engrossou. Agora eu vou deixar ele aqui por mais dois minutos para cozinhar bem esse amido. Desligue o fogo e adicione a essência de baunilha. Misture bem. Olha que creme lindo que fica, pessoal. Coloque esse creme em um refratário. Acerta direitinho. Agora eu vou deixar ele aqui reservado. Aqui na água bem quente, acrescente a gelatina de uva. Misture até essa gelatina dissolver por completo. Prontinho, já dissolvi toda a gelatina. Agora no liquidificador acrescente o creme de leite. A gelatina dissolvida. E a gelatina dissolvida. E a água fria. Tampe e bata por um minuto. Prontinho. Agora coloque esse batido do liquidificador aqui por cima do creme. Prontinho. Prontinho. Agora é só levar na geladeira por no mínimo quatro horas ou até essa gelatina ficar bem firme. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nossa sobremesa já gelou. Agora para a decoração eu vou usar uvas cortadas ao meio e um galinho de hortelã. Vou colocar aqui sobre a minha sobremesa. É só uma ideia de decoração. Vocês podem decorar o gosto de vocês. Eu vou colocar o gosto de você. Antes de me colocar o gosto de você. Eu vou colocar a minha beiçada. Mas se eu quiser fazer o gosto de você. Então, eu vou colocar a minha habilidade no final. E finalizo com o galinho de hortelã. Prontinho! Olha que sobremesa linda que fica! Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ela fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso! Que delícia! Mais um pedacinho. Olha a cremosidade dessa sobremesa. Hummm! Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho